Vamos ao vivo lá para a clínica da criança? Vamos lá, o Israel Espíndola tem informações pra gente a respeito do atendimento na clínica da criança, porque a clínica da criança, né, ela ficou um período ali, aquele prédio, ele ficou um período cedido como UPA, né, a unidade de pronto atendimento, porque a UPA, 24 horas lá do Parque São Carlos, estava atendendo exclusivamente pacientes com a Covid-19. Agora que a pandemia está sob controle, né, os casos de Covid reduzindo, mortes também, graças a Deus, o atendimento da clínica da criança volta para o prédio antigo, Israel Espíndola, bom dia. Bom dia, Ana, é isso mesmo, viu, Ana, desde o dia 15 de outubro com a desativação aí da hospital de campanha, que durante aquele período crítico da pandemia foi aí o suporte para o hospital auxiliador atender as pessoas com Covid, desativou e com isso o hospital da criança retorna aqui para a rua Egide Tomé, sem número, no bairro JK. Bom, como eu disse, desde o dia 15 de outubro a unidade de pronto atendimento que operou em apoio à UPA, 24 horas, no Parque São Carlos, durante, né, a alta pelo número de casos internados pela Covid-19. O prédio onde o serviço funcionava volta a ser a clínica da criança a partir de amanhã, na quarta-feira. Após a finalização da mudança do mobiliário, né, voltam para o seguinte prédio, os serviços de terapeutas ocupacionais, né, fonodiólogos, psicólogos, psiquiatra, fisioterapia, pediatra, nutricionista e também entrega de fórmulas pediátricas. Então, a partir de amanhã, o prédio que estava com o serviço de UPA volta a ser aí o hospital da criança com esses serviços que eu acabei de citar aqui, que é para toda a comunidade, viu, Ana? Então, só para repetir, então, o prédio fica o hospital da criança, né, na rua Egide Tomé, sem número, e o contato é o 3929 1290, 3929 1290 ou 99125 0152, 99125 0152. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 6 às 17 horas. Ana?